A gente está fazendo um roteiro de quatro dias e três noites pelo Salar do Uni aqui na Bolívia. Isso a gente conheceu muita coisa e agora a gente está no lugar onde dá o nome ao roteiro. Então se você quer ver como é que está sendo toda essa aventura, fica aqui com a gente. Estamos saindo agora do rosto, né, Vinícius? Estamos indo para onde? A gente está indo para a Bolívia, lá para o Salar de Uni, para passar quatro dias por lá. E é isso, a gente está se preparando agora. Uma mala vai ficar aqui, a outra a gente vai levar para poupar espaço no carro. Nosso galão de seis litros de água e o despertador está tocando. Acho que é a hora, né, Vinícius? É a hora. É a hora. É a hora. É a hora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom dia, nosso segundo dia aqui no Salar de Uni, né, por Uni. Isso, a gente tá iniciando o dia agora. A gente vai tomar café, tá bem no plástico, um pouquinho. Agora a gente vai tomar café da manhã. E depois a gente vai seguir o roteiro do segundo dia. E depois a gente vai tomar café da manhã. E depois a gente vai tomar café da manhã. E depois a gente vai tomar café da manhã. E depois a gente vai tomar café da manhã. Bom dia, são quatro da manhã e a gente tá de pé agora pra começar o nosso terceiro dia aqui pelo Salar de Uni. E hoje a gente vai conhecer de fato o Salar. A gente vai ver o nascer do sol lá. Então, a gente tá se arrumando e bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A gente ainda vai fazer barato, vai tomar café da manhã lá nas termas, que a gente já foi lá no primeiro dia, e também para a Sanaduana, tanto a boliviana, tanto a chilena, então vai demorar. Chegamos agora aqui na Atacama, depois de um bom tempo de deslocamento que a gente teve hoje de estrada, né, Sanad? Isso, a gente acordou 4 da manhã, e desde então a gente está aí no caminho, né, paramos para café da manhã, depois paramos para os trâmites legais, que isso aí que foi chato, demorou muito tempo, mas só foi um pequeno detalhe da nossa viagem. Isso aí, então com isso a gente encerra o nosso vídeo de 4 dias, pelo Salar de Uni, e 3 noites também. É isso aí, então se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, fala com a gente. E se você quiser fazer esse passeio, entra em contato pessoal da Fui Gostei Trips, vou deixar aqui o Instagram deles, arroba Fui Gostei Trips, também vou deixar o site deles, Fui Gostei Trips.com.br, e não esquece de usar o nosso cupom de conto BOMOSTRILHAR5. É isso aí, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho